Santo Maria, Mãe de Deus, um guai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se as vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, um guai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se as mãos entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se as mãos entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se as mãos entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se as mãos entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se as mãos entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se as mãos entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se as mãos entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se as mãos entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se as mãos entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vamos proceder agora à partilha da luz. Antes para dizer que durante a procissão rezaremos três mistérios e o último mistério voltaremos a rezá-lo aqui. Agora nós vamos fazer a partilha da luz, vencer as velas que temos aí que vamos empunhar durante a procissão. Como sabemos o povo diz que com o fogo não se brinca. Com o fogo não se brinca. É verdade. Com o fogo não se brinca. Porquê? Pode pegar incêndios. Mas uma coisa desde o princípio é que o fogo é sagrado. Era já na antiguidade, na antiga Grécia, que os gregos acendiam a chama olímpica em honra do rei dos deuses, joseus. E aí começavam os jogos olímpicos que agora estão no Brasil. Essa história vem longe. Era o fogo que era pertença dos deuses. Por isso dizia que com o fogo não se brinca. E o fogo é um elemento sagrado que nós usámos na liturgia da igreja. Acendemos as velas, acendemos o sírio pascal, cantamos eis a luz de Cristo, graças a Deus, porque a luz ilumina também. Porque a luz dá vida, a luz dá calor. A luz traz amizade. Fazemos com que nós vejamos as caras uns dos outros mais perto. Sejamos mais amigos uns dos outros. E é isso que nos faz falta. Por isso essa luz que vamos trazer seja um símbolo hoje da nossa fé, da nossa devoção, da nossa amizade, da nossa proximidade uns com os outros, para vermos em cada rosto o rosto de Jesus Cristo. Vamos então agora partilhar a luz, cantando a luz de Cristo. Todos vêm junto do asfalto, as pessoas aproximam-se e acendem as velas, as pessoas avançam, uma de um lado, outra no outro, uma outra para aqui deste lado, para este lado, aqui para o lado, por o lado esquerdo. E oike evolução agora das cursinho, e a luz de Cristo. A luz de Cristo, A luz de Cristo, Passem a luz uns aos outros Comuniquem 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 a luz uns aos outros Obrigado.